O capítulo 16 de Levítico apresenta Deus passando informações para Moisés sobre como deveriam ser os procedimentos de Arão dentro do santuário. Essa passagem nos mostra como acontecia o grande juízo para o povo israelita, também conhecido como o dia da expiação, que aliás é o título na maioria das bíblias desse capítulo. Depois que os filhos de Arão morreram por trazerem fogo estranho perante Deus, e sendo exemplo de que as coisas sagradas devem ser levadas a sério, Deus instruiu a Arão, através de Moisés, a não entrar no lugar santíssimo do santuário a todo instante, a todo tempo, mas haveria um dia especial no qual faria a expiação pelo povo. No décimo dia do sétimo mês, todos os israelitas teriam de passar por um momento em total conexão e sentimento de humilhação com Deus. Nesse dia, Arão vestia vestes especiais, fazia sacrifícios e comparecia perante o próprio Deus, que se manifestava através do Shekinah, que era a manifestação visível da presença de Deus sobre o propiciatório ou a tampa da Arca da Aliança. No dia da expiação, a primeira atividade do sumo sacerdote era oferecer um novilho em sacrifício por si mesmo e sua casa. Logo depois, deveria ser oferecido ou imolado um bode como oferta pelo pecado do povo. Estas ofertas eram fundamentais para a expiação. Depois disso, vinha o processo para a limpeza simbólica do santuário. Dentro disso, nós vemos que dois bodes eram levados perante a tenda da congregação. Um deles era escolhido para ser do Senhor e outro era o bode emissário. O bode do Senhor era sacrificado e com o sangue dele, Arão fazia expiação pelo santuário, começando pelo lugar santíssimo. Depois disso, entrava em cena o bode emissário, vivo. O sumo sacerdote colocava as duas mãos sobre a cabeça dele, do animal, e por um processo de confissão, ocorria transferência dos pecados que ao longo do ano haviam contaminado o santuário para o bode vivo. Esse bode era levado vivo para o deserto, carregando os pecados sobre si e deixando o santuário limpo. Ele ali ficava amarrado até vir a morrer. Enquanto o bode do Senhor, que era morto e cujo sangue fazia expiação, representava a Cristo, o bode emissário representava Satanás, que não perdoa pecados, claro, mas que carregará a culpa como originador e instigador do pecado, sendo finalmente destruído. O último ponto que podemos refletir neste texto é a comparação entre a preparação que o povo israelita tinha para o dia da expiação e a nossa preparação para a volta de Jesus. De acordo com o verso 17, as pessoas ficavam em casa em contrição, orando a Deus, pedindo para que tivesse misericórdia de seu povo, das pessoas. O dia da expiação era, de fato, como se fosse o dia do juízo para aquele povo. Como ocorria com o santuário terrestre, desde 1844, segundo a profecia de Daniel 8,14, começou a purificação do santuário celestial, pela verificação dos registros ali contidos. Isso aponta a necessidade de contrição de nossa parte, de confissão, em preparo para a breve volta de Jesus. Que você e eu permitamos o Senhor purificar a nossa mente, o nosso coração, preparando-nos para o encontro com o nosso Salvador. Levanta em consideração este último fato, reflita no seguinte, se Jesus finalizasse o seu processo de expiação no céu, agora, nesse instante, como estaria a sua condição para a volta de Jesus? Pense nisso. Que Deus abençoe você. Deus abençoe você.